Fake news. Pois não, socorro. Esse fake news do Ari aí me lembra alguém, hein, Ari? É o trap. Olha, Madeu, hein? É o trap. Fake news. A gente fala dele talvez hoje, né? Olha, Madeu, isso mesmo. A União Europeia abriu esse processo formal para saber se o Twitter, uma investigação, para saber se o Twitter ou o X violou a lei de serviços digitais. É uma lei que entrou em vigor há pouco tempo aqui nos 27 países do bloco. E essa investigação, a União Europeia anunciou hoje justamente na rede social. Anunciou essa investigação no Twitter para saber se o Twitter violou essa lei que entrou há pouco tempo. E é a primeira vez que a União Europeia aciona essa lei de serviços digitais. E o que levou a União Europeia a fazer isso foi a quantidade absurda de desinformação, de conteúdo ilegal, extremista, terrorista que começou a circular na rede social a partir do dia 7 de outubro, que foi o dia do massacre do Hamas em Israel. A União Europeia, essa investigação, esse processo está focando exatamente em quatro áreas. Se o Twitter falhou no combate à disseminação de conteúdo ilegal, se o Twitter falhou no combate à desinformação, se limitou o excesso de investigadores da União Europeia aos dados da empresa e também investiga suspeitas de práticas enganosas que a União Europeia chama de padrões obscuros, que isso é relacionado ao selo azul, que é aquela marca, aquela verificação de autenticidade da conta do Twitter, que era de graça, era um serviço que a rede social oferecia, mas depois que o Elon Musk comprou o Twitter, ele decidiu cobrar. Então hoje qualquer pessoa, você pode pagar, você tem esse selo de verificação de conta. O Twitter já foi, já havia sido notificado poucos dias após o início da guerra Israel-Ramas para remover todo esse conteúdo extremista, toda essa desinformação, todo esse conteúdo ilegal, ele já foi notificado e hoje a União Europeia anunciou a abertura desse processo formal. Bem, o último relatório de transparência do Twitter, ou do X, mostra que a empresa tem pouquíssimos moderadores de conteúdo para cobrir as línguas, as 17 línguas oficiais da União Europeia. Para a gente ter uma ideia, para cobrir conteúdos da Holanda, só havia uma pessoa, um moderador para tomar de conta de todo o conteúdo do Twitter da Holanda. Bem, se essa investigação comprovar que o Twitter violou a lei de serviços digitais, a União Europeia pode aplicar a multa que vai até 6% de todo o faturamento, do faturamento global da empresa. E se isso continuar, se for uma violação repetida, aí a União Europeia pode proibir a operação que o Twitter funcione nos 27 países do bloco. Bem, o Twitter disse que, ou o X, disse que continua comprometido em cumprir a lei de serviços digitais, que está cooperando com o processo, e que está focado em criar um ambiente seguro, inclusive, inclusive, mas protegendo a expressão, a liberdade de expressão. Bem, a União Europeia também já está investigando, já está colhendo informações, também sobre a divulgação de conteúdo ilegal, de conteúdo de desinformação em outras plataformas, já anunciou que também está fazendo o mesmo no TikTok, no YouTube, e no Facebook. Isso tudo relacionado a conteúdo dos ataques do Hamas e de toda a guerra, desde o dia 7 de outubro, Amadeu. É, a Europa está provando para essas plataformas que não é terra sem lei, está fazendo o que deve ser feito, vamos aguardar os resultados. que o Brasil, aqui na, tem uma MP tratando do tema, que o Brasil, pelo menos, siga o que a Europa está fazendo. Não tem lá uma legislação? Vamos espelhar, não precisa ser igual, mas é parecida, para a gente resguardar um pouco a individualidade dos brasileiros. Vamos agora para, bater no carro do Biden, como é que foi isso? Isso aconteceu ontem à noite, Amadeu, o presidente Biden estava participando de um jantar com o pessoal da campanha que está cuidando da reeleição dele. Isso aconteceu no estado de Delaware, que é a terra natal do Biden. E, quando ele estava saindo, um carro bateu em um dos veículos da comitiva do presidente. Um carro bateu no veículo que era do serviço secreto americano, que protege o presidente Biden. O carro estava parado e foi um barulho, foi uma explosão, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Dá para a gente ver aí o momento, o rosto, a expressão de espanto do presidente, tipo, que barulho é esse? O que está acontecendo? Rapidamente, os seguranças, os agentes do serviço secreto levaram o presidente às pressas, retiraram o presidente, levaram para um local seguro. A primeira dama, Jill Biden, já estava dentro do carro e depois que o presidente saiu, os agentes do serviço secreto foram lá no carro, foram armados, pediram ao motorista que saísse. A polícia americana, não houve feridos, a polícia americana está agora investigando o que realmente aconteceu, está retirando e o presidente não correu perigo, mas teve que ser retirado aí meio que às pressas. Amadeu? O Biden tem que tomar... Como é que chama a poliana? Não sei se a poliana conhece, o Ari, o Silas, o Franci. Foi a Ari que trouxe esse negócio aqui um dia. Aquele dos... A Ruda, como é a Ari? Benzimento. Benzimento. Benzimento com folha de velame. Tu tá... A Ruda também serve. Tá acontecendo muita coisa com esse rapaz. Esse Benzimento, é? Não tá, não? E eu fiquei preocupado porque tava chovendo em Deloé e a calçada tava molhada e ele atravessou sozinho a calçada. Olha o etarismo, a poliana. Não, não é etarismo. Amada. Olha o etarismo. Acidentes. Gente, eu tenho uma mãe de 75 anos de idade. Eu não deixaria ela atravessar sozinha essa calçada. Mas Ari, ele não foi tão rápido também, não, como mereceu a situação assim. Já pensou se fosse tiro? Ele ficou, foi parado e os seguranças empurrando. Vamos, presidente. O que é isso? Você fica... Claro que eles não disseram com essas palavras, né? É, não iam dizer, né? O presidente. Aliás, você sabe, né, Socorro, que o Biden, que tá vivendo nos Estados Unidos um momento bom na economia... Você vê como é, ó. Quero ouvi-los. A economia americana nunca esteve tão bem. Do Trump pra cá, esse é o melhor momento. Do governo Trump até agora, o melhor momento. PIB cresceu, inflação caiu, mas isso... Desemprego diminuiu. Desemprego diminuiu. Tá tudo ótimo. Mas o Trump vence o Biden nas prévias eleitorais. Por que é, Ari? Porque pode ficar ainda melhor. Não, não é nada disso. É porque o eleitor trumpista, ele não quer saber se tá vivendo melhor, não. Ele quer tirar do poder aquela pessoa que representa as ideias contra as quais ele combate. Assim, no nível mesmo pessoal. Foi-se o tempo de... Esse presidente, eu não concordo com as ideias dele, mas eu tô empregado, ganhando bem, comprando... Não, não é isso. Passou essa fase. Agora é outra. Mudou-se, Silas? As pessoas não votam mais pelo próprio bem-estar? Não é mais a economia que interessa? Rapaz, eu não sei que eu moro no Brasil, eu não moro lá nos Estados Unidos, né? Não, mas... Eu queria que se fosse no Brasil um negócio desse, que tivesse emprego estável, que a economia tivesse bem. Não tá, não? Aí era beleza. Ah, onde é? Aí não tá, não. Se eu me disser onde é esse Brasil, aí eu vou pra ele. Não, Brasil... Tô procurando ele. Agora, se eu for nos Estados Unidos, eu digo o seguinte, cada um tem sua opinião e eu dou a opinião de onde eu vivo. Pronto. Nos Estados Unidos, eu não quero dar... Pronto, pronto. A Pauliana... Tenho nem vontade de viver lá. A Mariel... Olha ele vem lá. Até a gente falava muito na política do pão e circo, né? Hoje é só do circo mesmo. A turma só tá interessada no oba-oba, na polêmica, naquilo que... No meme? Me agrada um pouco mais no meme, sei lá, no que. A Mariel é a polarização afetiva que você abriu o programa citando. Pronto, pronto, pronto. Nos Estados Unidos, é o mesmo exemplo do que no Brasil. A polarização afetiva lá é bem calcificada. E aqui tá calcificando também, não é? Agora aqui devia ficar bem a finança, que aí ficava bom. A gente devia ter polarização afetiva. Se aqui tivesse... Tudo a mil maravilhas. E sempre tem que escolher o inimigo, né, Madeira? O inimigo do ex-presidente Trump na reeleição são os imigrantes, que no último sábado... Olha o Trump aí, ó. Sabe o que o Trump já tá prometendo que vai fazer? A Socorro me disse isso aí hoje no WhatsApp. O Trump tá prometendo fazer a maior repatriação da história dos Estados Unidos. Deportação. Depois é, isso. A maior deportação. Vai mandar lá todo mundo que é de estrangeiro pra fora. Inclusive os latinos, os sul-americanos, os brasileiros. Mas tem um problema, Madeira. Eu digo que ele exagera, o Trump, quando ele fala de latinos e tudo. Você vê, nós estamos com o problema. O Chile agora, tá fazendo o plebiscito? Fez, tá fazendo? Fez. pra analisar a presença dos venezuelanos lá. Aumentou em 50% o crime depois que os venezuelanos invadiram o Chile. Isso é uma grande realidade. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Um dia desse, um venezuelano aqui que mora em Teresina, esses que estão aí nas esquinas, levaram uma criança venezuelana pra prostituir em Juazeiro do Norte. Quer dizer, aí de tudo tirar a razão do Trump? Não, eu acho que ele é exagerado. Mas de uma certa razão ele tem, né? O senhor disse que não queria comentar os outros países aí. É, mas você abriu a porta de treino. Vai, vai, socorro. Fala aí do Trump, socorro. Pois é, Amadeu, ele falou justamente isso. O grande inimigo dele tem uns que o inimigo é o comunismo, né? O caso do Trump são os imigrantes. Ele já disse que se for eleito vai fazer a maior deportação da história dos Estados Unidos. E no último sábado, num comício no estado de New Hampshire, ele, primeiro, ele começou, ele adaptou uma música para comparar os imigrantes a cobras venenosas, a cobras que matam. E depois ele disse que os imigrantes estão contaminando o sangue dos americanos. Vamos ouvir aí um trecho rápido. Olha, Amadeu, não foi exatamente o que ele disse, a tradução, mas ele disse justamente os imigrantes, aí citou, não? A América do Sul, eles envenenam instituições psiquiátricas, psiquiátricas e prisões em todo o mundo, não apenas na América do Sul, não apenas nos três ou quatro países em que pensamos, mas em todo o mundo, eles estão vindo para o nosso país, da África, da Ásia, de todos, de todo o mundo. Eles estão entrando no nosso país, ninguém olha para eles e o crime, a criminalidade será enorme. Na verdade, Amadeu, ele bate nessa tecla, não é a primeira vez que ele fala que os imigrantes estão contaminando o sangue americano. Essa é uma expressão que foi usada pelo Hitler, inclusive no livro do Hitler, A Bíblia dos Nazistas, A Minha Luta, tradução de Mein Kampf, o Hitler diz que os judeus estavam envenenando o sangue alemão e a gente sabe o que aconteceu, que os nazistas mataram seis milhões de judeus. E tem um professor da Universidade de Whale, o Stanley Jason, que escreveu um livro sobre fascismo, só para terminar, o professor disse que a repetição de um discurso perigoso aumenta a normalização desse discurso e as práticas que esse discurso recomenda. E é justamente isso que o presidente Trump está fazendo nos Estados Unidos, Amadeu. Lida que tem um secto, que tem uma seita, que são pessoas que seguem para o que der e vier. Imagina quem está lá de imigrante nos Estados Unidos e encontrar um trampista pela frente, mude de calçada. Socorro, Sampaio, fala ali. Um sério problema de mão de obra porque os americanos não querem trabalhar nas funções em que os latinos trabalham, em muitas delas. A Socorro sabe disso, eles se recusam. É verdade. É. Ari, esse foi um dos motivos do Brexit, né? E olha só o que está acontecendo. Faltando trabalhador no Reino Unido e o povo arrependido de ter votado para sair da União Europeia. A Socorro trouxe esse assunto aqui já, inclusive. Obrigado, Socorro. Até amanhã. Boa tarde. Olha, nesse período de muito calor, a gente liga o ar-condicionado e às vezes fica pensando, mas a conta quando chegar no fim do mês vem salgada. Calma. A dica para você é BBS Energia Solar. BBS Energia Solar. Você reduz a sua conta logo no primeiro mês com a melhor empresa de Teresina. A BBS Energia Solar é a solução para você. Contrate o serviço, o melhor custo-benefício e mais qualidade de...